Nós vamos mostrar agora a situação em alguns bairros de Cruzeiro do Sul. Os moradores reclamam da falta de infraestrutura nas ruas, não é um problema exclusivo aqui da capital não. Buracos, erosão, falta de bueiros, enfim, problemas que atormentam as famílias. A repórter Luciana Teixeira vai mostrar essa situação. Veja. E olha, para mostrar que é real os problemas enfrentados em algumas ruas aqui da cidade de Cruzeiro do Sul, nesse período chuvoso, nós estamos nesse momento aqui no bairro Copacabana. E logo aqui atrás a gente percebe a travessa Bolevat Almaturgo e a gente percebe que é real o desmoronamento, a erosão de fato acontece. Logo aqui atrás a gente percebe também que tem um córrego e é justamente esse córrego aqui com a força da água que faz com que esse desmoronamento aconteça. E por causa desse problema que acontece aqui na travessa Bolevat Almaturgo, alguns moradores enfrentam muitas dificuldades. A gente percebe que o terreno aqui está acabando por conta dessa erosão, não é isso, Marta? É verdade. Aqui a gente não tem conta. Às vezes a gente já falou para a prefeitura e manda que a gente vá para a Secretaria de Obras. O secretário de Obras já deu muitas promessas para a gente, mas ele acaba esquecendo, não sei se é esquecendo ou se é só por dizer. E aqui muitas vezes também é o problema maior porque está quebrando o bairro bem próximo à casa da gente. A gente já está em frente, a gente não tem, a classe financeira é baixa e não pode consertar o córrego aqui. E o trabalho disso era para ser mesmo a prefeitura para fazer. E nós vamos conversar também com a dona Rosa Negreiros, que reside aqui, e ela conta que já teve problema de saúde aí devido a esse contato aí com a água contaminada. Pois é, eu dei limpar aqui ao redor de casa, mas a Marta aí pegou uma coceira nas minhas pernas, inflamou três vezes. Agora deixei até de limpar, agora deixei só para a Marta limpar, não é? Por causa da coceira que eu peguei na minha perna, não me disse que ia dar sujeira da água aqui, né? E nós continuamos aqui na Travessa Boa Levanta ao Maturgo. E a gente quer mostrar agora também para as pessoas que nos assistem nesse momento, né? Que a rua, além do desmoronamento que acontece, ela também está toda esburacada. Tem uma parte muito difícil aqui, né? De acessibilidade, principalmente para as pessoas que têm transportes. E o pior de tudo é que nessa rua também aqui passa transporte aí com estudantes, né? Transporte levando e trazendo crianças da escola. E isso, sem dúvida, seu João Rodrigues, que é um morador aqui da rua, presencia essa realidade. Isso, sem dúvida, é um problema. É. Diariamente, felizmente, diariamente acontece isso. É transporte escolar, pessoa que tem condução quando chove, não tem condição de trafegar com seu veículo. Muitas vezes deixa em outras ruas porque não tem condições de entrar na própria travessa aqui da residência da casa dele, né? O que a gente percebe é que essa rua, ela está passando aqui também por uma série de dificuldades com respeito ao desmoronamento, à erosão que está prejudicando a vida dos moradores aqui da Rua dos Canamarins, aqui próximo ao Cordélia Lima, né? E também ao Teatro dos Nauas. Essa rua, recentemente, ela foi trabalhada aqui pela Prefeitura porque ela estava tomada pelo mato, né? Prejudicando aí a acessibilidade total dos moradores. E nesse momento, a gente vai conversar com algumas moradoras aqui dessa rua que vão explicar quais são as dificuldades que têm enfrentado, né? Nesse período, justamente, de inverno, que é o que a gente está vivenciando atualmente. E nós vamos falar, nesse momento, com a dona Joana Ferreira. Dona Joana, quando chove, qual é a realidade que a gente tem aqui nessa rua dos Canamarins? Quando chove aqui, a gente não pode sair de casa. Porque aqui fica, parece uma cachoeira. E a sensação é cada vez pior. A senhora comentava que há 12 anos não sabe o que é colocar um carro na sua garagem. É, nós já vamos para os 12 anos que a nossa garagem está inutilizada, porque os carros não podem entrar, né? Quando chove, é um barro medonho. E as valas, ninguém pode passar para entrar na garagem. E, recentemente, a Prefeitura fez um trabalho aqui nessa rua? Fez. Fizeram um trabalho, mas não terminaram, né? O principal não foi feito, que era o asfalto e as sajetas, né? Colocar o bueiro também. Colocar os bueiros, que é o necessário. Começaram e ficou pior do que o que estava. E nós fechamos aqui mais uma rua aqui de Cruzeiro do Sul, que fica aqui no bairro do Saboeiro. E que representa a realidade de muitas ruas aí de bairros aqui da cidade. A gente percebe que falta o asfaltamento, realmente há erosão, né? Problemas também de lama nesse período chuvoso. E a gente vai conversar com um dos moradores aqui dessa rua, né? Da Rua do Breu, que é o senhor Francisco Batista da Silva, que tem 75 anos. Quer dizer que fica complicado para vocês que residem aqui nesse período chuvoso. É como vocês estão vendo, ainda não chegou o chuveiro direito, está começando, né? Quando está chovendo mesmo aqui, nem cobra passa aqui. Porque se ela for passar aqui, a seatola não sai mais. É dentro da lama. Menino vem para a escola aqui calçado com sacola. Tudo aqui, só vê o branco aqui passando de estrada fora. Tudo é sacola, sapato na sacola. E quando faz as compras para trazer a feira para cá? Não, não vem no inverno, não. Carro não vem, aqui não tem entrega no inverno. Carro tem que trazer nas costas. Os carros só vêm até cular, pé da ladeira, cular. Já estão carregando nas costas as entregas que estão vindo aí nesses barulhos. Só vêm até lá. Aqui dá onde carregaram o brasilite aqui nas costas. E ainda não chegou o chuveiro, não. Ainda está começando. E nós viemos conversar também com o secretário municipal de obras para sabermos como vai ficar a situação dessas ruas que nós mostramos as imagens para vocês que nos assistem nesse momento. Secretário, como que vai ficar a situação dessas ruas que a gente falou para o senhor? Eu quero dizer ao povo que vão ter que ter paciência. Não adianta a gente ficar aqui querendo tapar o sol com a peneira. No inverno não é possível fazer trabalho de abertura de ruas e nem tampouco de pavimentação de ruas. O que vai ficar pendente, exceto algumas emergências, vão ser programados para o ano de 2012. De Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta.